Olá, professor, professora, a você que escolheu a compartilhar o seu conhecimento, a dividir o seu tempo, a instigar o senso crítico, a você que sonha, acredita na construção de uma sociedade mais justa, mais desenvolvida em suas múltiplas dimensões, receba da Unitins o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento. Continuamos firmes e juntos com o mesmo propósito, o fortalecimento da nossa Unitins, Unitins essa que é o patrimônio da sociedade tocantinense. Vamos sim continuar investindo na educação de qualidade, porque acreditamos que a educação oportuniza o crescimento, o desenvolvimento e a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Parabéns por esse dia e continue contando sempre com a nossa gestão. Parabéns por esse dia e continue com a nossa gestão.